Nós temos que ter lugares onde nós podemos nos encontrarmos e lugares muito agradáveis. Entre todo esse flúho de carros, nós temos que ter uma distância para as pessoas. Nós estamos na Rua 15, Rua 15 de novembro, onde antigamente aqui o tráfego era normal de automóveis. Hoje somente é o pedestre. Foi na época de 1972, 73, o fato é que na época os comerciantes, ninguém queria que a rua fosse fechada. Todo mundo tinha o receio de que essa atitude da prefeitura fosse piorar o comércio na região. Mas o que foi comprovado depois é que ele até melhorou. Aqui é a confeitaria das famílias, Rua 15 de novembro. Eu trabalho aqui há 50 anos. No começo, parece que todo mundo se queixava um pouco de que os comerciantes, porque não entrava mercadoria e essa coisa, pois depois não podia entrar aqui em caminhão. Mas depois se foi acostumando e de vez em quando agora entram por aí. Nós sabíamos que isso deveria ser para os comerciantes. Mas a pergunta era para as pessoas que estavam contra, as mercadoras que estavam contra. E nós mostramos os desenhos, e nós percebemos que não era um pouco. Em alguns blocos, nós deveríamos fazer isso imediatamente. Então, eu chamo meu secretário de trabalho de trabalho de trabalho e me perguntava quanto tempo ia me fazer. Ele me disse que era por 5 meses. Ele disse que eu precisava de 48 horas. Então, você é louco. Nós começamos a conversar até um dia. Ok, uma semana. Se puderíamos ter toda a rua, tudo o material, tudo o material, tudo o poder, tudo o poder, tudo o trabalho 24 horas. No final, nós concordávamos com 72 horas. Nós começamos um dia no frio e terminamos um dia no frio. Porque a pessoa procura um lugar para estacionar, já fica nervoso, já acaba mudando de ideia. Então, eu acho que nós estamos em um lugar ótimo. Pelo menos para o nosso comércio. Depois que a rua foi fechada, foram colocados esses quiosques com mesas para atender as pessoas aqui fora. O que aconteceu em Curitiba é que nós estávamos um grupo muito jovem de profissionais. E nós tínhamos o coragem de começar. E no momento em que nós começamos, nós vimos que poderia ser melhorado e melhorado. Uma solução poderia trazer uma sinergia para outra solução. Não o transporte público para programas cultural. Eu acho que é mais tranquilo você trabalhar num lugar onde a movimentação é grande. Às vezes, nós temos que trabalhar rápido. Por quê? Primeiro, para evitar a sua própria burocracia. Segundo, para evitar problemas políticos. Vamos dizer, uma vez que a decisão política é feita, você tem que fazer rápido. Se não, não vai ser como uma semana passada, uma grande família, uma grande discussão. Você tem que começar rapidamente. A terceira razão de ser rápido é evitar a sua própria insegurança. A terceira razão de ser rápido é evitar a sua própria insegurança. A terceira razão de ser rápido. Obrigado.